Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito das canarias que colocam ovos no piso da gaiola, tá? Em vez dela colocar no ninho, ela coloca no piso. Como resolver essa situação? Vou falar com vocês agora, tá? Um manejo muito prático e fácil e você vai resolver aí, tá? Essa situação. Tá? Pra você, você vai precisar de alguns utensílios aqui, coisa fácil, tá? Só que antes, já me se inscreva no canal, deixa aquele like, tá? Compartilha os vídeos. E embaixo aí eu deixei na descrição o link da minha página no TikTok. Por favor, clica nele, vai lá me dar uma moral na minha página no TikTok, tá bom gente? Lá eu falo de canário belga também, beleza? Gente, você vai precisar de um ovinho index, tá? Esses ovinhos de plástico e uma banheirinha, beleza? Quando a canária colocar o primeiro ovinho no piso da gaiola ou o segundo que seja, você vai tirar esse ovo, tem que ser o primeiro. Você notou que ela colocou o ovinho ali, você já pega esse ovinho, coloca aí uma vasilha como essa, tá? Forra essa vasilha com algodão ou material macio pra que esses ovos fiquem bem acomodados, beleza? Coloque esse ovinho ali. Todos que ela colocar lá no piso, você vai colocar aqui, tá? Então, o primeiro que ela colocou lá no piso, você já coloca um ovinho desse de plástico dentro do ninho, deixa no ninho. Ela não vai tirar esse ovinho, esse ovinho vai ficar lá. Ela vai subir, vai voltar lá e vai ver esse ovinho lá dentro, certo? Todo ovinho que ela pegar lá, você vai pegar esse ovinho e coloca... Todo ovo, né? Desculpa. Que ela colocar no piso, você vai colocar aqui. Ela vai entender que ela vai ter que chocar esse ovinho, porque toda hora que ela vê, tem um ovinho no ninho. Ela vai deitar nesse ovo pra chocar. Quando ela deitar, né? Porque ela terminou a postura, ela vai colocar todos os ovinhos que ela tem que colocar nessa postura, né? Ela vai colocar no piso da gaiota, você já colocou aqui, e tem um ovinho desse de plástico. Você vai retirar esse ovo de plástico, tá? Quando ela deitar na gaiota, deitar pra chocar esse ovinho de plástico. Você retira ele, pega esses ovos que ela colocou, né? Que está guardado aqui na vasilha, coloca pra ela, ela vai chocar. Ela vai cobrir esses ovos e vai chocar. Vai ter a inclusão desses ovos aí, com certeza, beleza? Ainda mais se tiver sido galados aí. Tá bom, gente? Isso aí é uma forma de você estar educando a sua pássara, seu pássaro, né? No caso, sua canária. A reconhecer ninho, saber o que tem que chocar ali. Como eu disse, geralmente essas canárias, elas quando fazem isso, são canárias novas, primeiras posturas. Beleza? Gostou do conteúdo, gente? Então, se inscreva, compartilhe o vídeo. Lá embaixo aí, tá? Por favor. Já deixa o like, maroto aí. E embaixo tem o link da minha página no TikTok. Espero vocês lá também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.